A coração fechado e fechado da minha cara Sem simpatia pra sua ideia torta A joia que brilha brilha no peito do galha A puta que vem de fora pra ser minha cocota E nós segue firme a madruga quando nos nota Enquanto o pink vai cair com a mongoljeta Ele tá clorando ou tá jogando roleta É b-boy de mesmo é o terror da receita Tem por aí umas casinhas alugadas Casa que gosta é a casa de verandês Ele tá levando as mudas só pra ir fazer passeio Na balança e ague seu silicone de gmail Mostra a cara, exibre o lucro na net Que me trabalha tão pronto aqui na zona lanche Leva sua base, corta o lado meu flat Vai enganar, vai empinar no meu jet Faz patrocínio e vidinho pro kawai Inovar o ditado, cachorra vai pra Dubai Ela se vale em nada, não poderam marabras Mas tem um sugar dele que ela chama de papai Papai banca, papai da Pandora Só não mostra o papai na net que é embora O pai compra a sua bolsa nova Quem para o álcool, ventura na RJ O momento de aflitação O momento de aflitação O que é isso?